Música Mas o que foi que eu fiz pra você fazer assim? Intempestivamente implacável, inexplicávelmente se exceder Dizendo coisas de se arrepender, a língua fere rente, às vezes mata E quando o tiro é pela garganta, pela culatra o sonho se desfaz E quando cai em si, não adianta mais Mas o que foi que eu fiz pra você fazer assim? Intempestivamente implacável, inexplicávelmente se exceder Dizendo coisas de se arrepender, a língua fere rente, às vezes mata E quando o tiro é pela garganta, pela culatra o sonho se desfaz E quando cai em si, não adianta mais Depois não vá dizer que se enganou, não tem conversa Chororou que eu tô por fora disso aí, não sou daí Escolho bem o que lhe digo, maldito é um perigo E eu tô aqui pra ser feliz Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo demorar Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo demorar Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar Mas o que foi que eu fiz pra você fazer assim? Intempestivamente implacável Inexplicavelmente se ceder Dizendo coisas de se arrepender A língua fere, gente Às vezes mata E quando o tiro é pela garganta Pela culatra o sonho se desfaz E quando cai em si, não adianta mais Depois não vá dizer que se enganou, não tem conversa Chororou que eu tô por fora disso aí Não sou daí Escolho bem o que lhe digo, maldito é um perigo Eu tô aqui pra ser feliz Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo Não acostumo, não costumo Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo demorar Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.